Mais um torcedor pelo WhatsApp nove quatro zero quatro zero cem. Boa noite Galácticos, boa noite a todos aí da mesa, aqui é Júnior de Santo Amaro da Purificação. O auxiliar técnico do Palmeira criticou a CBF dizendo que o sistema não deixava o Palmeira ser campeão, o melhor ser campeão e hoje onde o Palmeira está, manhã que fique calado aí ó. Ronaldo vai ser garoto propaganda de Reginaldo Rodrigues. Tá aí portanto o Márcio Martins, realmente eu vi esse caso aí, né? Do do auxiliar do Abel Ferreira que criticou a a CBF, cê lembra disso? E parece que até foi punido, né? É qualquer crítica feita a dirigente da CBF, o STJD critica, né? Mas tem uma matéria importante eh no UOL, quando eles colocam exatamente que o o novo inimigo do presidente da CBF Edinaldo Rodrigues é o Rubens Lopes. Lopes. Rubio, conhecido como Rubio. Lá o presidente da federação carioca de futebol. Ele disse a CBF agora tem dono. Quem não sabia disso? Aqui já tinha dono na federação. Ele agora ampliou a casa, né? Então tá levando os parentes pra lá. Recentemente, ano passado, ele comprou um monte de kit lá da Mary Kay com a filha. Aí tem todos os jornais aí. O próprio Edinaldo comprou da filha. Tá aí na Folha de São Paulo e tudo mais. Resumindo, Ivanildo, o Genro trabalha no jogo, ganha dez mil pro jogo. Então assim, eh ele tomou toda a gestão do jogo de amanhã no Maracanã, não deixou nada pra federação carioca e antes eram as federações quem fazia esse planejamento e essa organização inteira. A CBF tomou e o Rubio ficou puto da vida, esculhambou e disse inclusive que eu, a CBF tem dono, como eu disse aqui. Detalhe, num evento que foi da CBF para comemorar e prestigiar o presidente da CBF, que a vaga é da CBF, mas quem antes fazia essa parte do representante, pessoa física era o Sarney Filho, o filho do ex- presidente José Sarney. Edinaldo fez um acordo com ele, não cumpriu, tirou o cara e assumiu a condição como presidente de ir pra lá. Por que que o Sarney era e não os presidentes? Porque todos os ex-presidentes estavam condenados, saindo do Brasil a ser presos. Então nem Ricardo Teixeira podia, nem o Marinho que já tava preso e nem o Del Nero. Então ficou sempre um cara que não era presidente porque ele não podia viajar pra representar o Brasil e nada. Edinaldo ainda pode. né? Viajar. Agora, com relação a esse fato, é que ele fez a festa comemoração, somente sete presidentes de federações compareceram. Dezessete não compareceram e nem justificaram. Mostra muito bem que a a máscara tá caindo para os próprios colegas de federações, né Benito? Rapaz, é tão pouco tempo a ser, não tem ainda dois anos, né? A frente da presidência da CBF, né? Ele foi eleito em vinte e março dois mil e vinte e dois e já tá agindo dessa maneira, senão que não tem medo nem preocupação com nada, né? Então pouco tempo assim.